Os temporais continuam no Rio Grande do Sul e chegam a Santa Catarina. Pelo menos 33 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas nos dois estados. A capital gaúcha pode registrar a maior cheia do Rio Guaíba dos últimos 80 anos. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o nível do Rio Guaíba deve ultrapassar os 5 metros no final da tarde desta sexta-feira. A Zona Sul de Porto Alegre e as Ilhas do Guaíba devem ser as regiões mais atingidas. Essa deve ser a maior cheia do Rio dos últimos 80 anos. A Prefeitura de Porto Alegre decretou estado de calamidade pública. Em todo o estado, há cerca de 7 mil pessoas em abrigos e outras 17 mil desalojadas, nos 235 municípios afetados pelos temporais. Nas cidades mais atingidas, os resgates são feitos por helicópteros, botes, barcos e até mesmo caiaques. Famílias inteiras foram retiradas pelos telhados das casas. Os trabalhos para resgatar desabrigados duraram toda a madrugada. O governo do estado já contabiliza cerca de 150 trechos bloqueados em 68 rodovias. Ontem, o presidente Lula visitou a cidade de Santa Maria, uma das mais atingidas pelos temporais. Acompanhado de uma comitiva de seis ministros, Lula garantiu recursos para o estado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade das chuvas extremas permanecerem até ao meio-dia da próxima segunda-feira. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul.